Música Bem amigos, eventos de Santos, baile do advogado, um amigo, um advogado sempre presente em todos os eventos, Carlos Sibeli Rios, tem a família de advogados, e é nesses eventos que você faz contato. A advocacia, como todas as profissões, tem a sua peculiaridade, e uma delas é fazer contato, ver eventos, que você vai falar um pouquinho que vai ter um de trabalhista em outubro, e nós participamos juntos, e as pessoas não tem conhecimento dos eventos, e é nessas oportunidades que o advogado pode se reciclar, aprender um pouco mais, e passar para os seus clientes. Não é isso, Carlos Sibeli Rios? Bem-vindo ao Direito Santaniano. Obrigado, Walter. Mais uma vez, é uma satisfação o nosso contato. Realmente, aqui na OAB de Santos, os advogados hoje com o baile, terminam praticamente o mês, coroando o mês da advocacia, e nós não podemos esquecer que nos próximos meses teremos também eventos em convênio com a OAB Santos, entre eles o Congresso Nacional de Advogados Trabalhistas, em que vários anos se repete esse congresso, capitaneado pela Abrat, que é a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, que o nosso presidente, o doutor Paraíba, já deve ter dado o recado dele, porque virão a Santos colegas trabalhistas de todos os estados do país. E isso vai congregar os advogados trabalhistas nesse novo ano de reforma da legislação trabalhista. Rios, eu estava vendo, para montar o novo site do programa, algumas entrevistas que você deu, e já tivemos presentes em Conferência Nacional em Curitiba, tivemos em Marizia Trabalhista, porque as pessoas não entendem, o advogado tem eventos que agregam todas as atividades, todos os segmentos da advocacia, mas tem aqueles específicos da trabalhista, e um deles é esse do Conat. Você acha que esse evento, pelas reformas que teve, vai ser um pouco diferenciado agora em outubro, Rios? Sem dúvida nenhuma, vai haver um enfoque maior sobre as reformas que vieram com a nova legislação, e vão haver, inclusive, oficinas setoriais e diferenciadas, separadas por temas importantíssimos, no qual virão juristas, juízes, desembargadores, advogados, discutindo temas relevantes e polêmicos dessa nova reforma. E esse Congresso Nacional de Advogados Trabalhistas, que será em Santos em outubro, vai ter essa peculiaridade dessas oficinas ocorrerem com muitos debates para a comunidade jurídica. Rios tem uma larga experiência, ele é do tempo que tinha juiz classista, lembra disso? Sim, de fato, é uma época que durou muitos anos, que se extinguiu o período dos classistas, mas a Justiça do Trabalho continua firme no seu propósito de distribuir ao jurisdicionado o obreiro, né? Nessa especialidade dessa competência específica, e que não pode ser realmente unificado com outros ramos do Poder Judiciário, por ser um ramo especializado. O Rios tem sempre parceria, alguns colegas advogados que não me dão na trabalhista, às vezes pedem para o Rios uma ajuda, ou até o Rios acaba fazendo parcerias. Você acha que esse jovem que está entrando no mercado de trabalho agora, a partir de 2018, com essas mudanças, tem muitas dúvidas, porque efetivamente, aquilo que você e eu vimos na Justiça do Trabalho, eles não viram, mas ainda está em voga, porque ainda tem ações correndo, execuções, tem ações ainda de audiência. Então, houve essa mudança, e o jovem, eu sei que você sempre ajuda nesses eventos, porque você passa suas mensagens, e até faz parcerias com colegas, colegas falecidos, que a gente tinha um processo junto com o Rios, e o Rios é que era realmente o mais especializado, que não é nada em comum, é como o médico indica o especialista, na área da advocacia é a mesma coisa, um advogado criminalista indica o Rios, às vezes uma trabalhista, porque é mais salutar, é mais prudente, passar por alguém que trabalha diuturnamente, semanalmente, naquela atividade como você, né, Rios? É, a gente tem um dever social, né, e o jovem advogado tem que ter o auxílio dos mais experientes, porque todos nós passamos por isso, todos nós fomos eternos aprendizes, e continuamos a ser eternos aprendizes, com um pouco mais de estudo, com um pouco mais de tarimba, mas somos eternos aprendizes, e realmente a própria OAB se preocupa com isso, no recente congresso do jovem advogado, e ela também contribui bastante para que esse jovem advogado possa ingressar no mercado de trabalho com mais eficiência, né, com bastante conhecimento prático e teórico, porque são muitos advogados realmente no Estado de São Paulo e no país, então é preciso realmente uma preparação mais efetiva para esse jovem advogado. Ô Rios, você sempre ajudou na OAB, só para finalizar, essa diferenciação, a Advocacia Trabalhista de Santos, que você é amigo até do Gerson, sempre também já atuou, a Advocacia Trabalhista de São Paulo, que você também está sempre, e o CONAT, que é nacional, quer dizer, seria a esfera municipal, a do seccional São Paulo, e também a nacional, quer dizer, esses três trabalhos que você faz têm uma diferenciação e têm a sua importância, né, Rios? Sim, é importante a gente entrar em contato com os colegas de São Paulo, porque São Paulo é sempre uma referência, não só estadual, como nacional, ressoam todos os problemas, em São Paulo ecoam todas as principais dinâmicas que a legislação trabalhista enfrenta, dinâmicas essas que vão refletir no trabalho do operário, no trabalho do empregador grande, do pequeno e médio empregador. São Paulo é uma caixa de ressonância bem grande para essas mutações e alterações da legislação, e a gente tem tido algum contato com a capital, com os colegas da capital, sempre no intuito de poder repassar não só conhecimentos, mas problemas enfrentados para o litoral e para o interior. Rios, só para finalizar, essa sua forma articulada, clara, eu gosto do Rios porque ele fala de uma forma que as pessoas entendem, talvez pela experiência de lidar com pessoas simples, trabalhistas, ou até empresários, mas eu gosto dele principalmente porque ele não deixa de estudar, o Rios está sempre lendo, sempre interagindo, sempre se reciclando, sempre acompanhando as novidades. Parabéns pelo menos ao advogado, Rios, e continua essa forma de ser. Quando você fala, ainda que eu tenha muito tempo já trabalhando no trabalhista, eu entendo, vejo que o telefeccionador entende que você consegue passar de uma maneira fácil, simples. Acho que esse é o trabalho do advogado, ele fala sofisticado com o juiz, mas com o cliente, com a pessoa simples, você fala de uma forma didática, de uma forma que ela possa entender aquilo que você efetivamente passa. Parabéns, Rios. É importante, eu agradeço a tua amizade, na verdade, a gente tem essa missão de conseguir e tentar com o cliente passar aquela palavra mais sutil e com os colegas de forma mais suave para que ele possa também crescer com vontade no exercício da profissão. Parabéns realmente aos colegas advogados que estão enfrentando cada dia novas batalhas. Parabéns, Leandro, um abraço para a sua irmã, a sua família fez você ser esse grande advogado, ser humano que você é. Obrigado pela sua amizade, obrigado mais uma vez pela participação no programa, conte sempre com a gente, uma honra. Obrigado, Rios. É um prazer estar sempre com você e com a tua equipe para a gente contribuir com o mês do advogado. É o Céu Direto de Cidadania, vamos fazer um rápido intervalo, não sai daí, voltamos já. E aí